Não complica, faz o fácil Que eu vou te taca com jeitinho amor Vai na pica, eu me amar E num embalo desse som eu vou Cara que delícia, me deixou sem palavra A chão foi tão geludada na minha vida Laca demais, e pra voar A anda de MD, ela quer durar Se você não sou ninguém, já tem tempo que cura no bem No macete do baile além, senta na pica no lugar Se você não sou ninguém, já tem tempo que cura no bem No macete do baile além, senta na pica no lugar Se você não sou ninguém, já tem tempo que cura no bem No macete do baile além, senta na pica no lugar É uma visão, Thiago Silvestre do YouTube, é outra parada, entendeu? Só coro pra todas as gostosas, elas vão só a pebeca, vão bailar, não tem jeito, bagulho de verdade. Vale, 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 vale... Aviso alobão, hoje é resenha em casa, avisa a Anexo, hoje é resenha em casa, avisa a Inês, hoje é resenha em casa. Pra comemorar, eu levo as gatas, eu levo as gatas, eu levo as gatas E vamos embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Oh, desse jeito tá foda, causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando, aí, tudo por causa dele, Thiago Silvestre Oh, piranhão Essa bebida tá te muito gostoso, dá pra ver, ela gosta do que faz Nove mesmo, safado, se cativar, deixa eu ver com meus dedos A bola foi praia, menos me amai Tix ando, tix ando A bola foi praia, menos me amai Tix ando, tix ando A bola de pai, para não me alvai Este mundo, este mundo